Eu sou todo largado, ela é toda discreta Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de busão, ela é de motorista Eu curto o forró e ela curta a Anitta Enquanto eu reajo pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas pro estado zumbi Mesmo com toda a diferença, não deu pra evitar Só foi beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração desse vaqueiro se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor Se o pé dela não aceitaram, vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor O coração desse vaqueiro se apaixonou O coração do vaqueiro se apaixonou